Bom, agora a gente muda de assunto, fala sobre a língua portuguesa, a hora de tirar dúvidas. É, e pra isso recebemos o professor doutor Rodrigo Maia dos Santos, da PUC São Paulo. Oi Rodrigo, tudo bem? Bom dia, bom dia Nola, bom dia Lidiane, bom dia aos telespectadores. Eu começo já falando daquela pergunta que foi feita, né, na passagem de bloco aí pro intervalo. E se possível, não sei se a gente já tem a imagem aqui pra colocar que eu trouxe aí de uma, de um site, né, de uma grande empresa de comunicação pra falar pra vocês, eu quero começar fazendo uma pergunta. Eu aqui trouxe pra vocês assim, ó, São Paulo chega, né, e tem aí uma situação, e aí embaixo tem, na Capela do Socorro, Zona Sul de São Paulo, o termômetro chegou a zero graus no início da manhã. Média foi de 3,6. A pergunta que eu faço a vocês é, onde está o erro aqui? Zero grau. O correto seria zero grau? Eu acredito que sim também. E se fosse 1,5? Eu continuo com um grau. Um grau e meio. Um grau e meio, então tem que manter no singular, é isso. Faço essa dica pra vocês, a gente vê direto na imprensa, a gente vê em diversos órgãos, na televisão, no rádio, às vezes as pessoas falando, na internet tem bastante, então o plural de zero, na verdade, o zero não é conjugado no plural, não existe um plural de zero, porque zero é o vazio, é um conjunto vazio. E a gente aqui tem uma empresa bem grande de comunicação que tem esse tipo de erro e que acontece bastante. E o zero, as pessoas dizem, ah, chegou a zero graus. Zero não é mais de um. Ou mesmo quando a gente fala de milhões, né? Por exemplo, uma fortuna de 1,9 milhão de reais ou milhão de dólares. Então a dica é, zero não tem concordância com o número plural, né? Na verdade, com o substantivo plural. Pode ser hora, inclusive. Você não vai falar assim, hoje aconteceu a zero horas. É a zero hora, né? Então assim, o número zero, ele vai sempre se manter no singular, porque ele é um conjunto vazio. É que nem a questão, é meia-noite ou são meia-noite? Pois é, e agora, né? É mais de uma, né? O que a gente está falando? Você pode falar, são 24 horas, são 12 horas, se for meio-dia. Mas se você vai falar de metade de alguma coisa, é menos de um. Então você vai usar no singular. Então, seja 1,2, 1,3, 1,9, 0,5, 0,8, 0, você sempre manterá a concordância no singular. Então aqui a gente tem um erro, o correto seria, chegou a zero grau no início da manhã, né? A média foi de 3,6, aí sim, graus, porque é mais de um. Então apenas a partir de dois que a gente faz a concordância com o número plural. Você falou sobre o horário, né? Às vezes a gente pergunta, que horas são? Uma pessoa, talvez até pela sua pergunta, né, que horas são, ela responde, são 1,5. Está errado, né, Rodrigo? São, na verdade, é 1,5, né? Então, assim, é 1 hora e meia, é 1 hora e 30 minutos. Você não fala 1 hora e 30 minutos. Na verdade, assim, na hora da fala, né, quando a gente está se comunicando, não é que esse tipo de erro é aceito de falar assim, ah, na língua portuguesa tudo pode. Mas uma comunicação informal, às vezes a gente está comendo alguma coisa no restaurante, aqui almoçando, ah, que horas são, são 1,5. Não tem um problema de comunicação. Agora, quando a gente pega um site de notícias oficial, aí é o que eu sempre digo, é uma adequação ao contexto de comunicação. Você sempre tem que entender a hora de ser formal no idioma e a hora que você pode ter uma linguagem mais informal no idioma. Por exemplo, na semana passada eu deixei a pergunta aqui, se um corredor, Nola, que é do esporte, né, sempre fala bastante de esporte com a gente. Pratico muito. Corintiano, corintiano, né? Aliás, vou mandar um abraço para os meus amigos corintianos que mandam mensagem aqui. O Henrique Palhares é um deles, né, corintiano, mandou mensagem para mim. O ponto é, né, se um maratonista chegou na posição de número 2.345, como é que você vai dizer em numeral ordinal? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. Ele chegou bem lá atrás, né? E agora, 2.345. Chegou em péssima colocação. Chegou em uma péssima colocação. É uma pergunta muito recorrente, eu recebo bastante mensagem de alguns numerais. E a fonte da pergunta foi quando eles perguntaram assim para mim, professor, a gente vê o impostômetro, eu até entrei no site do impostômetro, o impostômetro agora, ele está em um trilhão em alguma coisa. Aí um aluno meu perguntou em sala de aula, inclusive, isso. Professor, mas e se passar de trilhão, fica como? Quadrilhão? Quadrilhão. Quadrilhão? Não. E se passar de quadrilhão, fica como? Pentalhão. Quintilhão. Quintilhão. Sextilhão, octilhão, nonilhão, decilhão, um decilhão, duodecilhão e assim vai. Mas eu acho que é muito difícil algum dia alguém ter uma fortuna como essa ou desviar tanto dinheiro. Apesar que, como a gente viu os escândalos, sempre aumenta dinheiro de desvio. E o impostômetro está lá, em um trilhão e novecentos e sete bilhões. Ou seja, é capaz de o ano que vem já chegar a dois trilhões. Mas aí ia chegar a quatro trilhão, quintilhão, aí já é uma outra história. Tem alguma regra, Rodrigo? Por que regra? Porque assim, às vezes a gente fala tetrapenta hexa. Aí, agora nesse caso... É, no caso veio quente na minha cabeça. Quadra, quina, aí... O que a gente vai sempre buscar são os radicais latinos. Se a gente pegar a língua portuguesa, que etimologicamente ela é originada, né? Do latino, etimologicamente é questão da origem. Do latim. Então, assim, as palavras que a gente vai utilizar nesse sentido são palavras que a gente pega normalmente prefixos, sufixos, radicais. A gente pega, faz esse empréstimo do latim para resolver a nossa vida. Eu sempre digo que um professor de português em sala de aula não é que ele deve saber falar latim. Até porque latim não é uma língua mais falada em nenhum lugar do mundo. Mas ele deve conhecer o latim, a estrutura, porque ele consegue para os alunos explicar algumas coisas, como, por exemplo, esses numerais, né? E esses numerais fazem sentido porque esses prefixos são todos latinos. Esse du, esse um, essa quadra, penta, todos esses prefixos são latinos. Na casa do Palmeiras, por exemplo, que falaram de nove vezes campeão, Enea campeão, né? E você vê que quando eu vou falar de bilhão, trilhão, eu vou de nonilhão. Então, é também uma relação com os ordinais e os cardinais latinos. Então, são os ordinais e cardinais latinos. Uma coisa é você dar o número em sua sequência, outra coisa é você dar o número na sua ordem. Você ordenar é uma coisa, você só sequenciar um, dois, três, quatro é outra. Então, a gente tem que achar os prefixos latinos. Agora o corredor que chegou na posição de número 2.743, e agora? Ele vai chegar em duas milésimas, duas milésima, trecentésima, quadragésima, quinta. Porque quando você tem o milésima no número redondo, você vai falar, primeira milésima, segunda milésima. Agora, quando o número não é redondo, ele é quebrado, você vai usar o primeiro como cardinal. Então, duas milésima, trecentésima, quadragésima, quinta. Sempre essa regra. Duas milésimas. Duas milésimas. Milésima. Milésima, porque você está falando de uma posição. Duas milésimas. Duas milésimas, trecentésima, quadragésima, quinta. Se fosse só redondo, se ele chegasse na posição 2.000, falaríamos segunda milésima, porque é um número redondo. Como é número quebrado, aí o primeiro vai para o cardinal, o resto fica no ordinal. Uh, é por isso que é melhor chegar sempre entre os dez. Em uma péssima posição. Ou corre bastante para chegar entre os dez, para o jornalista poder falar. Para o jornalista poder. A gente sempre fala essas questões, porque surgem as dúvidas, até falar para vocês, alguns jornalistas, não só da Record e da Record News, mas de outras emissoras, estão mandando mensagem e perguntando algumas vezes, como é que eu escrevo lá no texto. A gente sempre informa, por quê? É a preocupação, Nola, a gente fala aqui, a preocupação de quando a gente está numa situação formal, usar adequadamente o idioma. Isso é muito importante. E saber que quando você está num uso informal, você pode aí ter uma ou outro deslize de português que não vai mudar a comunicação, porque a língua é viva, dinâmica e tem que ser muito bacana para todo mundo usar. Muito bacana e o melhor de tudo, a gente pega aqui o Rodrigo em primeira mão para tirar todas as dúvidas da língua portuguesa, para todo mundo que nos acompanha, é sempre com muito prazer que a gente faz isso. E mais de sua dúvida, que ele não liga de explicar pela du milésima vez, não tem problema, ele explica de novo. A gente explica de novo, o mais importante, eu que agradeço, Nola, um bom dia para todo mundo, eu que agradeço, mandem mensagem, o que eu puder aqui ajudar e responder, estou à disposição de todo mundo, tá bom? Obrigado e um bom dia.